E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou atender alguns pedidos aqui desde ontem Muitas pessoas estavam pedindo pra eu assistir um vídeo da Ubisoft Onde eles defendem a prática de DLC e que eu comentasse sobre este assunto Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que sim, eu sei que o Dave Jones já fez um vídeo sobre isso Eu vou deixar o vídeo dele também aí na descrição Eu já assisti o vídeo dele, eu já assisti o vídeo da Ubisoft E eu também vou dar a minha opinião sobre isso, pois como um consumidor e como um gamer E como uma pessoa que durante muito tempo admirou a Ubisoft Eu me sinto na total responsabilidade de comentar sobre esse assunto Pra quem não sabe, eu sou mega fã da franquia Assassin's Creed Eu sou apaixonado pelo Assassin's Creed do 1 até o Unity mesmo Sendo essa cagada que foi o lançamento, eu tenho os livros Eu sou realmente, eu gosto bastante das franquias da Ubisoft Eu gosto, por exemplo, da postura da Ubisoft aqui no Brasil Com relação a incentivar youtubers, a incentivar streamers Eu já participei de uma stream na Ubisoft, fui extremamente bem tratado Então, eu realmente gosto da Ubisoft Mas o que eles falaram nesse vídeo foi um absurdo Incabível, mano Sério, até eu que sou Ubisoft fã E eu vou até conversar sobre toda essa situação no final Fiquei extremamente indignado com as coisas que eu tive que ouvir no vídeo da Ubisoft E a gente vai fazer uma experiência aqui Eu acredito que você aí já viu o vídeo Se você não viu, eu vou deixar o link no topo da descrição O vídeo nesse exato momento tem 17.419 likes E eu acredito que até esse vídeo tá no ar Ele vai ter batido a marca de 20.000 dislikes Então são 1.400 likes e quase 20.000 dislikes nesse momento E quando esse vídeo for pro ar, eu acredito que ele bateu a marca dos 20.000 Então é o seguinte, o vídeo tem 8 minutos E é um vídeo bem legal É um quadro que a Ubisoft tem lá, o Ubisoft responde É realmente bem interessante o quadro Mas a gente vai fazer uma experiência nova Você vai pausar o meu vídeo aqui Tá, mas espera, ainda não pausa Você vai pausar meu vídeo aqui Você vai abrir o vídeo da Ubisoft lá no canal da Ubisoft Opa! Para, 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 para tudo É o seguinte, jovens São 8h15 da noite Eu estava editando o vídeo que eu vou colocar no ar às 11 horas Que é isso que você tá vendo sobre a Ubisoft E nesse vídeo eu assistia junto com vocês O vídeo da Ubisoft falando algumas coisas Só que é o seguinte A Ubisoft acabou de tirar esse vídeo do ar Então eu vou tentar improvisar aqui na edição, entendeu? E como eu não posso usar as imagens daquele vídeo Por mais que eu tenha aqui como pegar o download daquele vídeo e tal Eu vou falar o que o rapaz no vídeo falou O Fabrício, ele falou em nome da Ubisoft Então a Ubisoft derrubou isso do ar Então não tem nada com o Fabrício Eu vou explicar isso durante o vídeo Mas eu queria vir aqui falar com vocês sobre o que ele fala no vídeo Resumidamente o que o Fabrício fala no vídeo Ele explica erroneamente uma diferenciação entre DLC E... DLC e... Conteúdo e expansão Então ele fala que DLC é mudanças... Como é que fala? Ele fala que DLC são mudanças estéticas no jogo E que expansão acrescenta coisas novas Então ele faz essa comparação errónea Porque a gente sabe que DLC é downloadable content Então tudo que você baixa pro seu jogo é um DLC Independente dele ser pago ou não, independente dele ser estético ou não, tá? Ele fala, na verdade, o grande tempo ali O grande problema que eu vi naquela filmagem Vocês, se você procurar em TED Bem possivelmente vocês vão achar re-upload desse vídeo, tá? Mas o grande problema do vídeo É o funcionário ali da Ubisoft falando, né? No caso a Ubisoft falando pra gente Que nós temos que parar de reclamar Ela fala que eles dão a entender que a gente reclama sem motivo Que somos reclamões Eles fazem piadas com o assunto Se você não assistiu o vídeo Vai ficar bem complicado de eu falar exatamente o que ele fala Mas ele fala, por exemplo, que a gente tem que parar E pra analisar bem Porque a gente fica só reclamando A gente só reclama E que ele pode garantir que o jogo é entregue completo pra gente Então, o ponto que eu vou defender nesse vídeo É exatamente com a Ubisoft vir falar que somos reclamões Que a gente reclama sem motivo Ele até rola uma imitação Eles colocam um bonezinho na cabeça dele E ele... E ele dá uma encenada e tal E fala, é, mãe! E começa a reclamar com a mãe dele Tipo como se fossem os chorões, tá ligado? Infelizmente, eles tiraram do ar Então, se você não viu, você não vai mais conseguir ver Inclusive, eu vou agora aqui Voltar pro meu vídeo comentando E no final eu vou fazer mais um acréscimo, tá? Ainda aqui nesse vídeo agora eu vou fazer E no final eu vou colocar mais um acréscimo Sobre eles terem tirado o vídeo do ar Cara, eu não sei nem por onde começar Bom, primeiro, chamar as coisas de DLC Eu já passei por isso aqui Que eu falei que uma coisa era DLC No GTA, os caras Isso não é DLC, não sei o que DLC DLC é uma siga pra Downloadable Content Ou seja, conteúdo baixado Tudo é DLC Você baixou uma coisa que coisa no seu jogo É uma DLC Aí rolou... Você sabe o que é o raio gourmetizador? É tipo você pegar, é... Sei lá, tipo um sorvete com recheio E falar que é uma palheta mexicana E triplicar o preço dele, tá ligado? É uma piada, é um meme que rola na internet E cara... DLC, quando você cobra por uma DLC Nada mais que tá gourmetizando o seu conteúdo, tá? Então você vai lá e fala Ah, minha DLC é foda, pague por ela Hoje em dia existem jogos free to play Tipo League of Legends Tipo Dota Tipo Chaos Online Tipo Point Blank Tipo Warface N jogos que são free to play Ou seja, você baixa e joga ele E pra você ter algumas coisas estéticas Seu jogo seja de skin nova e tal Você cobra um preço em cima disso Então as pessoas compram Independente do motivo Ah, eu gosto do meu personagem mais bonito É meu personagem favorito E tem uma skin legal Eu jogo com ele Eu quero ter essa visão Mano, tem gente que compra wallpaper de computador Que é uma coisa que ninguém inventa Então assim Estética Vende Estética dá dinheiro A empresa de games já entendeu isso O primeiro argumento absurdo da Ubisoft É falar que todos Tudo que eles vendem Tudo que eles vendem de DLC É estético, né? Vamos começar por aí Assassin's Creed Unity Tem uma meia doze de armas Que se você não colocar dinheiro no mundo real Você não compra E não vem com esse papinho de estético Porque são armas melhores E é um jogo com interação multiplayer Então se eu jogar com você O meu equipamento vai influenciar naquela missão E a partir do momento que tem uma arma que é mais forte E só é comprada com dinheiro Já é a característica de um pay to win Então o primeiro absurdo É a Ubisoft falar pra gente Que Que Todo DLC deles é É estético, né? Tá Já começou a cagada daí Aliás, uma nota O David até falou no vídeo dele É bom eu falar no meu também Não tem nada a ver com este Fabrício Que tá apresentando Aliás, quem apresenta muito bem o programa Ele fala muito bem e tudo Ali ele fala em nome da Ubisoft, né? Então tem aquele trecho que ele fala Não, estou falando por mim Não, estou falando pela empresa Não, ele está falando pela empresa Ele fala por ele No canal dele Na casa dele Sem a Ubisoft aprovar o que ele falou Então ele está falando sim Pela empresa, né? Que aliás É terrível É uma frase terrível Se você chega no gerente do Habibs E vai falar tipo pra ele Ó, essa esfirra aqui tá ruim Você não quer que ele chegue pra você e fale Olha, eu vou falar como eu Não como gerente Mas como eu Mas essa esfirra tá boa Não, malandro Eu estou falando com o gerente Entendeu? Então, resumidamente É esse papo Não é com o Fabrício É com a Ubisoft Esse papo De não reclame De que a gente é bebê chorão Reclamão Aí coloca o bebezinho chorando Moleque dando xilique Mano, qual o tamanho do absurdo Que é falar isso Pra um consumidor Pra uma pessoa Aliás, pra um grupo de pessoas Que comprou o Assassin's Creed Unity Né? Porque o Assassin's Creed Unity Olha Veio redondinho Ah não Mas pera Por que eu estou falando do Assassin's Creed Unity Pô, a gente teve aí O excelente Watch Dogs Que superou todas as expectativas Quer dizer Cara, o grande problema Assim Eu entendo eles defenderem A teoria do DLC deles Sabe? Então tipo assim Porra, o DLC tem que ser pago Porque a nossa equipe Se dedicou um pouco a mais Pra fazer aquele conteúdo Cara Eu acredito que existe expansão Existe DLC Por exemplo Eu achei a história Toda a história Do Assassin's Creed Unity Apesar do jogo vir cagado Eu achei a história realmente muito boa Até hoje eu não terminei Porque na época que eu estava jogando Que eu estava empolgado O jogo estava injogado E aí hoje ele está jogável E aí eu não arrumo tempo pra jogar E vai ser 100% por lazer Então tipo, foda-se Deixa o jogo lá E passou Mas a história estava realmente muito boa E eles lançaram um DLC dos Reis Caídos E no Assassin's Creed Black Flag Dançaram aquele DLC lá Daquele escravo Que é nosso amigo lá Que é ex-escravo, né? Então assim Incrementa a história É bom, é bom A gente tem diversos DLCs aí gratuitos Só que a Ubisoft Eu não sei Eu honestamente não sei Como é a logística de trabalho deles Então a gente já sabe Que a Ubisoft é o tipo de empresa Que lança um jogo com data Pro DLC Isso já ficou extremamente claro Pra todo mundo Certo? Mas Eles virem com esse papinho De que Ah não A gente tem que cobrar Pela DLC pela expansão É brincanagem, né? Jovens É brincanagem Principalmente quando ele fala Que ele pode garantir pra gente Que o jogo vem completo Pras nossas mãos Não vem Não vem Tem jogo Que você não platina O que é platinar? É fazer todas as conquistas Dos troféus Se você não comprar o conteúdo extra Se você não comprar o Season Pass Se você no lugar de pagar 200 reais Você não pagar 260, 270 reais Por causa de DLC Então Não vem com esse papinho De que o jogo tá completo Porque não tá A gente tá ligado que não tá A gente tá ligado que tem falha Microtransação, brother Que aliás foi uma coisa Que eu vi nos comentários Lá do vídeo da Ubisoft Que o pessoal falou Ah, Rockstar é muito melhor GTA V muito melhor que seus jogos E tal Eu acho que é um critério Que talvez a gente não precise entrar aqui Microtransação Até o próprio GTA utiliza Então eles lançaram um jogo Eles cobraram um preço Porque você tem um jogo Single player E um multiplayer gigantesco Pra você viver E além disso Se você quiser ter vantagem Monetária no jogo Você pode pagar Por que que Especialmente no GTA Isso não característica Não caracteriza Um Pay to Win Porque você não consegue Comprar, por exemplo A Bazuca Até você pegar nível 100 Então não adianta Você só pôr dinheiro E pensar que você vai ser O fodão Porque você é O magnata dos games Não Você não vai ser fodão Se você não jogar Se você não treinar Se você não conquistar Suas armas E eu tô usando o GTA Aqui de exemplo Tem diversos exemplos Tem por exemplo Quando eu falei Os MOBAs Com suas skins E tudo mais Então assim Cara O que me pegou Nesse vídeo O que me ofendeu Nesse vídeo Da Ubisoft Até por isso Que eu senti essa necessidade De responder Mesmo outras pessoas Já tendo fazendo isso É exatamente A situação Do cara chegar Na cara do cliente dele Do consumidor dele Da empresa Chegar na cara De você e falar Ô parceiro Para de reclamar aí Tio Tu tá tirando A gente te deu aqui o jogo Vai se fuder Para de reclamar Você não tem direito De reclamar de nada não Como se a gente Estivesse reclamando Por hobby Ah eu gosto De reclamar da Ubisoft Foda-se a Ubisoft Então esse é o ponto Que me matou É o ponto de você olhar Na cara do seu consumidor Na cara do seu cliente E você falar para ele Que ele não tem o direito De reclamar Que ele tem que Que é isso mesmo E que se ele tá reclamando É porque ele é mimado É um bebochorão Ou coisa do tipo E aí rola aquela limitação Aquela piadinha Tipo Oi Comprei seu jogo Velho Eu gosto da história Eu gosto da empresa Agora eu vou falar Ainda mais como eu Patife Que gosto da Ubisoft Eu acho irado Por exemplo Quando eles investem No Youtube Eu acho irado Quando eles Porra Quando me convidaram Para ir lá Sabe Tipo É uma empresa Muito bacana Velho Mas É o tipo de coisa Que você não fala É um desrespeito Com o cliente Com a pessoa Que consome O seu produto Com a pessoa Que é apaixonada Pela história Do jogo Que você faz Você jogar Na cara dele Tipo assim Mano Foda-se Você compra Se você quiser Pau na sua bunda A gente está cagando Para você Tipo Ah Leandro Tudo bem Eu sei que Mano Ubisoft não precisa de mim Se eu decidi boicotar Aliás Se eu e todos vocês Que assistiram esse vídeo Decidimos boicotar Não vamos mais comprar Jogo do Ubisoft Eles vão estar cagando As vendas dele Vão manter Lá em cima ainda Tá ligado Mas mano É um baita Doom Desrespeito É ridículo A empresa chegar Na nossa cara E falar Que mano Ah é assim mesmo Me foda-se Tipo Oi Sério Eu não ia fazer Essa resposta Honestamente Quando A princípio Quando falaram Ah Pati Fala sobre isso Eu vi que era absurdo Mas falei Não vou comentar Mas quando eu assisti O vídeo Brother Eu fiquei indignado Não teve situação De falar Ah não Tô tranquilo Não velho Eu fiquei Putíssimo Da ideia De que mano Os caras cuspiram Na cara dos clientes Velho Na cara assim Na cara de cliente brasileiro Porque isso não acontece Em outro lugar Só aqui no Brasil A gente é trouxa De ter que ficar Ouvindo essas coisas De empresa É brincadeira Bom eu espero do fundo Do meu coração Que a Ubisoft Se retrate E se retrate Pedindo desculpas E não se retrate Dizendo Ah não A gente Vocês entenderam Errado Vocês estão muito Mimados Vocês são muito Reclamões Parem de reclamar Sério Eles tem que A postura certa De uma empresa certa Hoje Seria vir a público E falar Erramos Falamos besteira Passamos mal O roteiro Para o nosso Apresentador Não sei o que eles vão fazer Não sei De verdade Mas como uma empresa séria E como uma empresa Que durante muito tempo Mostrou acreditar no Brasil Trazendo dublagem Trazendo regionalização Investindo em canais Do Youtube Eu honestamente Espero Que agora Uma empresa que investiu Tanto monetariamente Tanto tempo aqui Agora eles veem Com uma postura De empresa correta De empresa grande E não de empresa De segunda categoria Que cospe na cara Do seu cliente Eu honestamente Espero que ninguém Defenda a Ubisoft Nesse tipo de situação Porque se você É um consumidor Da Ubisoft E você aceita Que os caras Cheguem na sua cara E te chamem de otário E falem que você Não tem o jeito De reclamar Por um produto Honestamente Você merece A empresa que tem Agora Pelo número de dislikes Que eu vi naquele vídeo E likes Eu realmente acredito Que o pessoal Não pegou leve Na bagaça não E estão cobrando E estão cobrando Certo Porque a gente É consumidor Porque a gente Paga caro Pra caralho Nesses jogos Eu realmente espero Uma retratação É só isso mano E uma retratação Sem tiração de sarro Uma retratação Sem tipo Ah os nossos clientes No Brasil São chorões Vamos pedir desculpa Não É tipo A gente vacilou A gente respeitou Vocês que são nossos clientes E também Foda essa retratação Eu espero que daqui Em diante Eles comecem A produzir jogos Direito E parem de lançar Jogo quebrado Pra ficar enchendo O cu de dinheiro E parem de ficar Vendendo season pass Antes do jogo lançar E parem de ficar Vendendo DLC Bosta E parem de ficar Estimulando as pessoas A comprarem armas A comprarem armas Em Assassin's Creed Uma bomba Por R$1,90 Pra que eu não tenha Comprar um rifle Por R$3 Pra que eu não tenha Que colocar o meu cartão De crédito Lá dentro do jogo Pra desenvolver O meu personagem Bom enfim Espero que tenham gostado Da minha opinião Estou atendendo a pedidos E como eu falei Tem vídeo do David Jones Sobre o assunto Provavelmente vai ter Outros youtubers comentando Já deve ter E também tem o vídeo Da Ubisoft Se você não entendeu Aquela hora ali Eu estava comentando Simultâneo com o vídeo Da Ubisoft Então você tem que ter assistido Os dois ao mesmo tempo Beleza? Espero que tenham gostado Desse vídeo Se sim Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E eu conto sempre Com o apoio de vocês Algumas pessoas Chegaram até a questionar Nos próprios vídeos Ah Agora a Ubisoft Vai dar strike Vai deletar E vai xingar Quem estiver falando mal E eu acredito que Nesse ponto A postura deles Como empresa é muito boa Eu já vi N casos Que a Ubisoft Passa por cima Desse tipo de coisa E reconhece Quando erra Realmente é uma empresa Que vacilou nos últimos anos Com a gente Que lançou jogo quebrado Mas é uma empresa Que eu gosto É uma empresa que fabrica Jogos que eu admiro Então eu realmente Acredito que Não tem nada Que vocês se preocuparem Até porque em momento Nem a gente faltou Com respeito aqui Nem com a Ubisoft Nem com o apresentador Do programa Nem nada do tipo A gente está dando A nossa opinião Como consumidor A Ubisoft Se vocês estiveram assistindo Esse vídeo Eu espero que você entenda isso Como Talvez uma sugestão De uma pessoa Que goste muito Dos produtos Que vocês faziam E até hoje Ainda fazem E eu gostei muito Por exemplo Do Far Cry 4 E eu gostei Do Assassin's Creed Unity É uma pena Que ele veio quebrado Mas eu gostei Eu queria ter jogado Assassin's Creed Unity Então eu espero Que vocês entendam isso Como uma crítica De uma pessoa Que quer ver a empresa Melhorar E eu não estou Simplesmente tacando fogo Na Ubisoft Vocês estão entendendo? Não é essa a minha intenção Quando eu venho aqui na frente E falo alguma coisa Para vocês Eu entendo Que tem pessoas Que gostam de mim Que tem pessoas Que entendem o que eu falo E eu não quero manipular O pensamento de vocês Eu quero que vocês pensem Por vocês Eu quero que vocês saibam Quando uma empresa está errada E dessa vez A Ubisoft está errada Repito Talvez não em defender O DLC Se é o jeito Que eles gostam De trabalhar Que eles acham correto Trabalhar com os DLCs Ok Cara Continuem assim E se elas ainda estiverem boas É porque eles estão certos Beleza Mas o ponto É você chegar na cara Do consumidor E me falar que a gente está chorando Que a gente está reclamando Que a gente é chorãozinho De merda Porque enfim Porque a gente está dando birra Bom pessoal Então eu queria realmente Acrescentar aqui Ao final desse vídeo Então agora são 8h30 Praticamente A Ubisoft Tirou o vídeo do ar Ela vergonhosamente Tirou o vídeo do ar O que eu acho que Piorou a situação Por que eu acho que piorou a situação Porque eu já falei no vídeo Eu acho que o Ubisoft Tem que se retratar Eles apagarem o vídeo Eles tirarem este vídeo do ar Não vai resolver nada Vai só piorar Porque agora velho Todo mundo vai falar O que quiser do vídeo Então ah mano Eu que assisto o vídeo Posso falar o que eu quiser Posso falar que eles xingaram Posso falar o que eles quiserem Entenderam? Porque eles tiraram o vídeo do ar E a fofoca se espalha Eu obviamente Eu tenho um compromisso Com a informação verdadeira Então eu não vou falar Esse tipo de coisa Porém É bem provável Que eles pioraram a situação Eles pioraram Quando eles tiraram esse vídeo do ar Eles jogaram Eles confirmaram Que falaram merda Agora Eu estou realmente no aguardo Para uma retratação do Ubisoft Eu não sei se eles vão se retratar Ou se eles vão deixar o assunto morrer Enfim pessoal Esse aqui era só um adendo Ao vídeo original Espero que vocês já tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido Um segundo abraço Do Pati Até a próxima E valeu